Música O professor Gilson Emanuel E claro, o apoio total da Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida Na pessoa do prefeito José Francisco Com vocês, os aplausos para o Sam DJ Música Atenção público presente A partir de agora Você vai assistir Mais um espetáculo 5, 4, 3, 2, 1 Em julgamento Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.